Bom dia, é uma satisfação e um orgulho estar no evento de formatura de uma das instituições mais respeitadas do Brasil. E dizer a vocês que vocês não têm que provar nada a ninguém, a história bem mostra quem vocês são. Um dos efeitos do profícuo trabalho de vocês foi na mudança do status quo da política brasileira. Vocês ajudaram a mudar paradigmas, ajudaram a mostrar para todo o Brasil que nós temos como ser realmente um país melhor e diferente. Eu sou a prova viva do trabalho de vocês, em dois momentos. Primeiro, em Juiz de Fora, onde graças ao planejamento de vocês eu consegui ser evacuado a tempo, de modo que minha vida fosse salva. E aqui eu tenho dois colegas de vocês que estavam naquele evento. E nesse momento eu os cumprimento com muita honra e com muito orgulho. Também tenho um filho na PF, o 03. E ele me orgulha. E, obviamente, quando falou que ia prestar concurso para a PF, dei-lhe muitos incentivos. E ele, hoje em dia, é um parlamentar, obviamente, atrelado ao trabalho do pai, mas, pelo que eu vejo, tem um saldo bastante positivo no seu trabalho na Câmara. O outro efeito do trabalho de vocês foi no combate à corrupção, quando ainda é hoje em dia. E isso fez com que muita gente, como eu disse há pouco, olhasse para um candidato diferente. E eu acabei sendo eleito em 2018. E vocês sabem bem em que circunstâncias. E o que quase custou a mim esse trabalho. E nós temos um compromisso do combate à corrupção. E eu tenho colaborado com a Polícia Federal, ajudando, de que forma, no lado, bastante ao escolher ministros, não por critério político ou por apadrinhamento, mas por critério de competência. como temos aqui o ministro da Justiça, André Mendonça. Me desculpe. Muito, mas muito melhor do que o outro que nos deixou há pouco tempo. E a prova está aí. Record de apreensões, de drogas, de recursos, de prisões, de bandidos, entre outros. Isso é muito bom para todos nós. Isso dá esperança para o Brasil. E eu não tenho dado motivo para a Polícia Federal ir atrás dos meus ministros, diferentemente do que acontecia no passado. Então, isso é um compromisso nosso, não apenas verbal ou de campanha. Vem se comprovando, na prática, essa forma de trabalhar. E eu digo a vocês, quando houve, em boa hora, a troca de ministros, estava em voga a oportunidade de aceitar ou não vocês que faziam parte de um concurso que havia ocorrido há pouco tempo. Graças ao trabalho, não só do ministro da Justiça, André Mendonça, bem como do diretor-geral, Rolando Alexandre, nós conseguimos sensibilizar o ministro da Economia e conseguimos, então, em boa hora, fazer com que vocês viessem cursar o mais rapidamente essa academia. Porque isso é reforço, é sangue novo para a nossa Polícia Federal. É mais oportunidade que temos de combater realmente o crime no Brasil. E, como disse há pouco também, iniciativa do diretor-geral e do ministro da Justiça, conseguimos também, junto ao ministro da Economia, a oportunidade de mais duas mil vagas para o ano que vem. E estamos ultimando a confecção do edital para, de modo que, o mais rapidamente possível, possamos ter esse efetivo a mais para somar a vocês, para combater, então, o crime organizado em nosso país. E o que eu tenho a dizer a vocês, todos nós temos uma história para contar. A partir de agora, vocês têm mais uma para contar. O ser humano, o brasileiro, tem a potensidade enorme. Nós podemos atingir a todos os nossos objetivos. Eu lembro de mim, como lembro aqui, por coincidência, do ministro André Mendonça. Nós somos a região mais pobre do Estado de São Paulo, que é o Vado Ribeira, no Estado de São Paulo. E nós conseguimos, então, enxergar uma situação que chegamos, só Deus realmente sabe o que passamos para chegar aqui. Bem como só Deus sabe o que vocês passaram para chegar a esse momento, no dia de hoje, essa tão sonhada formatura. Assim, sendo meus senhores, eu quero cumprimentá-los, desejar-lhes boa sorte e dizer que tenho certeza que Deus estará com vocês em todos os momentos da vida que se apresentar pela frente. Muito obrigado pela oportunidade e até a formatura do ano que vem. Obrigado. 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 Obrigado.